1, 2, 3, vai! Clota envolvete que mexe com a mente, quem tá presente, as novinhas salientes, fica loucando e se joga pra gente, vai fazer assim pra ela, vai vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam, vai mexe 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 o bumbum tam tam, vem mexe o bumbum tam tam, vai 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 mexe o b ATR MtUM BUM 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 MAN Autenticamente falando Mas tá tipo sigma O mamãe 1, 2, 3, vai 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 1, 2, 3, vai